Fala pessoal, aqui é o Asi, então rapaziada, tamo no Ninja for Speed Mobile, né, que tá na última versão na China, certo? Essa aqui é a última beta na China, né, então vai ser lançada lá pra dezembro ou janeiro, não sabemos ainda muito bem, mas tá perto de lançar, né? Então rapaziada, essa aqui é a versão chinesa, como eu falei pra vocês, a versão global, né, que é diferente, a que nós vai jogar, né, caso você curte o jogo ou não, né, ou vai testar, Ela vai ter uma beta agora em dezembro, né, vou deixar também o questionário pra vocês fazerem o questionário aí preencher, né, pra participar da beta em dezembro, caso você queira, só que eu não sei se acabou ainda, porque eu acho que ia até dia 24, dia 25, não lembro muito bem quando ia esse questionário, mas vai estar na descrição aí, tá? Então bora lá rapaziada, vamos conferir como que tá aqui, né, eu citei o gráfico tudo no máximo aqui, tá, 60 FPS, que seria essa opção aqui da esquerda, deixa eu até abrir aqui pra vocês verem aqui, rapaziada. É como vocês podem ver ali, ó, tá no extremo, né, 60 FPS, a ilusão no máximo, tá bonitinho, tá bom? Tá bonitinho, deixa eu ver se eu vou mudar a resolução aqui, só se você colocar isso aqui pra ver como fica. É, não deu muita coisa não. É, a resolução ali é melhor, é, no máximo mesmo, é melhor. É só pra ver como que tá aqui a play, então bora lá, vou puxar uma partida, uma partidinha aqui de, um modo ocorrido aqui, ou no mapa aberto mesmo. Só que, antes eu vou tentar mexer aqui na pintura, eu já mexi já no, no motor, nas coisas do carro. Só que nas pinturas aqui, ó, tem umas pinturas legal, tá ligado? Só que às vezes aqui, é, deve ser bem caro, mano. É de evento, é de evento. Tem como personalizar com pintura normal mesmo, basicona, né? Que subaru lindo aqui, rapaz. Tem vários tipos de coisa, mano, tem como até colocar o kit, kit ali na frente. Nossa, ei, não, hein, meu Deus. Aí é viagem. É, é, é. É, o China é foda, né? Transmissão é isso aqui? Eê, rapaz. Mas sim, hein? Ah, agora sim, rapaziada. É, vou fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar um... Não, mano, esse bagulho feio, não. A gente não consegue colocar nada desses, desses aqui, mais brabo, né? Só aquela pintura básica, não é mesmo? Então, vou colocar aqui, ó. Mexendo o kit aqui na frente. E aí? É isso, deixar um roxão, vai. Vamos ver como que o roxão fica. É isso, rapaz, vamos, vamos, vamos aqui, ó. Ué, ficou pintura normal? Eu tinha que ripar. Eu tinha que ripar, hein, mano? É, agora sim, rapaziada. Tá brabo, agora tá brabo. Vamos ver aqui no... Vou colocar no... Aqui na rua mesmo, na... Como fala? No mundo aberto, né? Lembrando que ele é mundo aberto, né? As modificações que eu vi, que teve... Teve ampliações no mapa, é... É... O mapa mudou bastante, né? Ampliaram o mapa aqui, ó. Se eu me engano, tem um Need for Speed que tem esse mapa parecido, tá ligado? Eles portaram pra cá. Algo do tipo assim, se vocês comentarem aí, né? Saber, comenta aí pra mim, pra eu ficar sabendo também. Tem chat de voz, tem, mano, tem muita coisa. A única coisa que eu não gostei do jogo, tá ligado? É que ele é muito... Ele é totalmente... É, automático. Ele é muito arcade, tá ligado? É muito arcade mesmo, rapaziada. Mas tirando isso, mano, são do jogo do carro, são do barulho do carro. O barulho do pneu, tá legal, tá ligado? Se eu fosse arcade desse jeito, seria massa demais. Mano, eu acho que eu ia jogar muito. O fato de ser arcade não me segura muito, tá ligado? Mas eu sei que o pessoal gringo, tá curtindo muito o jogo, né? Pessoalmente chinês, ó. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos puxar uma corrida aqui? Vamos só achar uma corrida aqui. Agora o... Eu acho que isso aqui é uma corrida. É, eu tô tentando pegar... Ah, tá o chefão ali. Né, passar ele. Lógico, o Subaru, né, filho? Subaru. A gente marcha. É, os caras tá tudo com o Ford ainda aqui. Esses Ford aí, geralmente, é o primeiro, tá ligado? É o que eles ganharam de graça, né? Eu também ganhei um. Só que eu... Eu peguei um... Esse Subaru eu não sortei. Vamos conferir aqui, vamos ver como que tá a corrida. É, eu já corri antes, né? Eu peguei ter uma live jogando, só que não tava pegando o áudio interno. Então, não tava legal, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó. Passando pra vocês. Tem muita cara de Nidin, né, mano? Tem muita cara de Nidin. Tem forma. Calma, filho, calma. É, você quer puxar ele pro atalho? Eu não sei pra onde que é, meu filho. Tô tirando mesmo, hein? Acelera, caralho. Eu esqueci, cara. Eu esqueci que é no automático, caralho. Eu seguro no botão de acelerar. Acelera, vamos lá. É demais, mano. É muito, é muito asfalto isso aqui, velho. É muito asfalto. Lembra muito, tá ligado? Só que numa integração do Nidin. Cool. Acelera, você pode ter um atalho. Tem muita atalho pelos mapas, mano. Isso é interessante. Isso é interessante demais. Essa aqui não é interessante, não. Essa aqui não vai dar pra nós, não, hein? Pô, eu corri todos, ganhei todas, mano. Não é que eu perdi essa? É, eu perdi essa. Cara, tudo pegando atalho. É, nem sei o que não acaba mais, filho. É, não sei o que não acaba mais. É, não sei o que não acaba mais. Caralho, mano. Que atalho traçoeiro. Ele sai de frente do muro. Tem a câmera, dá pra deixar a câmera um pouquinho mais longa. Tem câmera 1, câmera 2. Essa aqui é mais perto, tá ligado? Vamos embora. Chega, chega, chega. Não pega. Não pega mais. Pega sim, pega sim. Não, não pega mais não, rapaz. Pegou. Minha boca. Cara, ele passou no final, mano. Filha da puta. Eu bati, acabei de bater ali na... Na parte do negócio ali. Mas é isso. Vamos, mano. Eu vou tentar mudar o gráfico aqui pra vocês verem como fica. Colocar no último, que seria o gráfico do filme, né? É louco, você vê o Sisual Paper aí. Cara, dá vontade de montar um carro desse jeito, tá ligado? É um jogo que o pessoal vai curtir muito, porque é um jogo fácil de você jogar. Não é um jogo difícil de manusear. O pessoal parece que tá se acostumando com isso, tá ligado? No mobile. Né? Não que nunca foi... Sempre foi difícil. Não, nunca foi. Tipo assim, no mobile... Nunca achei, tipo, difícil, difícil os jogos. Só que a tendência é sempre ser arcade os jogos, né? Quanto mais arcade, mais players. Não vai dar pra mudar o gráfico aqui. Eu vou ter que voltar lá pro lobby, véi. Eu esqueci disso. Então, rapaziada, eu mudei o gráfico aqui e coloquei no último, né? Que seria o modo filme, o gráfico filme, tá desse jeito, escrito tão falo desse jeito. Então é isso, vamo lá. É, pelo que eu vi, só um cara ali, tem um carro diferenciado. Né? Sem ser o que o pessoal tá ganhando. E esse carro que o pessoal tá ganhando é bem mais rápido que o meu Subaru, mano. Como se eu tinha feito o teste já. Mas o médico não acha, tá? Só que o Subaru, ele parece ser melhor pro Drick. Não, somente não é escuro, né? Vamos! Nós vamos lá, vamos lá. 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 o final do cara tá rápido tá nunca que o subara vai pegar ele e aí e aí oi 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 E aí beleza Rapaz eu ia cortar tudo mata ali P a gente chamar mais para porta-mato primeiro tá muito longe mano a distância muito longe Ah tá era para o lado esquerdo então dele Perdemos Pô, joguei mal essa aqui Mas é isso aí, rapaziada Era só pra mostrar pra vocês Vendo como o jogo tá A mina com o carro diferenciado ganhou Ela deve tá tunada Deve ter tunado esse carro pra caralho Como que é uma beta Eles dão tudo de graça Então É só vocês saberem Chinês sempre ganha tudo ali E é só tunar Então, rapaziada Lembrando que o link pra download Eu vou deixar na descrição Caso você queira baixar Pra ver se você consegue se entrar Mas como que é uma beta fechada Eu não sei que vocês vão conseguir entrar Porque eu acho que só os aprovados Igual no meu caso Que eu fui aprovado E consegui entrar nessa beta E trazer o vídeo pra vocês aí Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto aí Espero que vocês curtiu Valeu Até a próxima